Música Com valor para os céus, quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. Música Com valor para os céus, quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. Tem que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei me proezar, no combate da fé e do amor. Música Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e ser vencedor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. Tem que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus. Eu tirei ao fim da aresta liça, combate o combate do amor. E coroa de lei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. Tem que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus. Música Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. Tem que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus. Música Música